Teremos na semana próxima, ou adiante, uma discussão sobre o futuro do Brasil. A nossa esperança é que não apareça mais nenhuma bomba, como é o caso dos Panama Papers, que mostram a amplitude da corrupção e como ela é aproveitada, é usada por aqueles que ganham dinheiro com a corrupção. O Brasil está vivendo uma fase complexa, e a Lava Jato, o Ministério Público Federal, e os estaduais também, estão mostrando, a Polícia Federal, as Polícias Gaecos, tudo, quantas formas existem para ludibriar, esconder dinheiro. E agora, depois desse desmonte financeiro do Brasil, aumento de impostos para pagar. Talvez o imposto mais justo, mais correto, pudesse ser a CPMF. Mas é só falar em CPMF, há uma bagunça, um ruído geral. Por quê? Porque o medo, por exemplo, de um imposto sobre transações financeiras, é um imposto bem feito e que mostrasse ao Fisco, à Justiça Federal, ao sistema de policiamento de Justiça Federais e Estaduais, coisas tão singelas quanto o pagamento de impostos. imposto é uma coisa séria, e deveria, o Brasil merece uma reforma fiscal. O IVA, um imposto que parece poder substituir tudo o que existe aí, deveria estar em discussão no Congresso Nacional. Mas o Brasil está vendo perplexo o que se faz em Brasília para manter um presidente que, lamentavelmente, é passível de processos e investigações profundas. ele e seus auxiliares, assim como outros personagens políticos no Brasil e empresariais. O dinheiro para campanhas caríssimas, além das verbas definidas por lei, que todos os partidos recebem, por isso essa enxurrada de partidos, a gente vê por aí, a questão da miséria no Brasil. Falta dinheiro para hospitais, para pronto-socorro, para o policiamento, a educação prejudicada de todas as formas, apesar da mudança nos royalties do petróleo foi uma coisa boa e que deveria, a partir do qual, nós deveríamos estar recebendo muito dinheiro para a educação. Aliás, os royalties, de modo geral, deveriam se dedicar a projetos para crianças, para a educação, para as creches e para a saúde. Mas nós gastamos uma fábula de dinheiro aí para receber a Copa do Mundo. Deveria ter sido um momento de glória do Brasil. Foi um momento de decepções e tristezas absurdas. Absurdos. Absurda, né? Decepções e tristezas. E agora, o Congresso Nacional vai votar a possibilidade de processo de mais um presidente da República. Enquanto isso, o Brasil balança, não tem uma perspectiva clara. É muito triste isso tudo. E vergonhoso. Ou, um momento de glória, quando um presidente é enquadrado e pode ser processado, é um bom sinal. Mas nós estamos vendo maquinações e decisões assustadoras. Será que o Brasil vai sair dessa? Vai sair melhor?